PGM Osasco, vamos analisar esse edital aqui e ver se vale a pena ou não fazer essa prova. Remuneração, o que que tá no edital? R$ 8.500, só que você tem honorários e benefícios. E aí tem algumas verbas indenizatórias e os honorários lá em Osasco são muito bons, tá? E eles são muito bons porque de fato Osasco é uma cidade que tem uma economia muito grande, é um dos maiores PIBs do Brasil, em se tratando de município, sabe? E como a procuradoria é relativamente pequena, 30 e poucos procuradores na ativa, isso faz com que os honorários, proporcionalmente entre eles, fiquem muito bons, tá? Então assim, quem tá na carreira hoje ganha teto. Quando você chega lá, você não ganha de cara honorários e demora um tempo pra eles ficarem integrais. Mas ainda assim, você não deixa de fazer PGM Osasco por causa da remuneração, tá? Remuneração lá é excelente, pode confiar aí.